Olá galera, vamos prosseguindo com a série de só com o primeiro game da saga, vamos a missão agora para o Prison Break. Acho que ia começar a continuar com a M4A1, né? Assim mesmo. Vamos embora. M4A1, né? Vamos ver. Missão quando é escuro, geralmente sempre dá vantagem para mim, né? Era uma montena àrica. Ok galera, infiltrar-se na prisão, aqui, tem um negócio de explosivo e diversion, o que é isso aqui, ah sim, eu tenho que plantar um explosivo ali para abrir um rombo, desabar geradores, feliz informante é tipo libertar o informante, e extrair o informante. Obrigado. Obrigado. Estou fazendo esse caminho aqui primeiro. Obrigado. 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 Bem-vindo. Estaráśliando o mais. Obrigado. É 15 horas mais tarde. Obrigado. Obrigado. Pegado e, às 12 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Atira, boca aberta. Fazendo o que aí, meu? Os caras são muito inocentes. Tango, he's on the move. Got him. Secondary objective complete. Tchau, tchau. 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 Mataram, tchau. Tchau, 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 tchau. Cara, eu acho que esse maluco aqui Objetivo primário, completado H.Q., eu tenho um mapa indicando o campo do Sr. Pickle. Parece que haverá resistência forte Nós vamos lidar com isso mais um dia, comandante Move o Sr. Pickle para o ponto de extracção Tem ainda muito movimento de inimigos em sua área, então cuidado com ele Ok, vamos sair daqui Keep close Mas eu não sei porque que o cara não tá seguindo, velho Viu que o soldado até chegou a comentar sobre o mapa que eu peguei Agora é lá, ó Mas eu não sei porque que o informante não tá seguindo Alguma coisa bugada aqui Ah, aqui, ó Quero ver se dá pra ajudar os outros coitados aqui também, ó Que homem ao nomeário? Ah Cade de mim, você vai com as pessoas Olha Timeiro pessoal M... Startou a visão Eu vou colocar para você Ah 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 os caras se deitam e não se levantam mais, é um negócio estranho isso aqui, tem que não extrair os caras também, aqui junto que loucura olha lá mas é do nada cara olha lá 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 O cara corre, corre Não sei se dá para derrubar esse helicóptero, mas eu não tenho poder de fogo, achei melhor correr Isso aí, deu certo O cara viu o prisioneiro, chegou primeiro que os companheiros de time, os caras são muito lentos A próxima missão vai ser Mouth of the Beast É isso aí galera, na próxima parte a gente prossegue com a série de só com E não deve restar mais muitas missões aí para terminar a série, valeu galera, até mais Tchau Tchau